Nós estamos aqui, procedentos de ti Vem ó Deus, vem ó Deus, enche esse lugar Meu desejo é sentir teu poder, teu poder Então vem me incendiar, meu coração, meu teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Te damos honra, te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incendiar, meu coração, meu teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Senhor nosso Deus e bondoso Pai Nós estamos aqui no nome do teu Filho Jesus Porque de nenhuma outra forma nós conseguiremos entrar em tua presença E aqui estamos para louvar o Senhor Para pedir que o Senhor também fale conosco Que o teu Espírito Santo enche, Senhor Os nossos corações, as nossas mentes Com uma correta compreensão da tua palavra Do sacrifício de Jesus Que foi feito lá na cruz Em nosso favor Senhor Deus A tua palavra nos ensina que Todos nós nascemos pecadores E que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor Tu és um Deus Santo, não tolera pecado E nós, nascido todo em pecado Nós nascemos todos cheios de pecados Ó Deus, ninguém precisa ensinar Mas desde a nossa meninice a gente já começa a falar mentira A gente já começa a desobedecer o pai e a mãe Desde a infância A gente peca até sem querer Por isso precisamos do teu amor, Senhor Por isso precisamos de Jesus Por isso precisamos do teu Espírito Santo Porque a tua palavra diz que quando teu Espírito Santo vem Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo Inclusive nós que já somos cristãos Inclusive nós que já nos batizamos Não somos menos pecadores do que os outros Que ainda não se batizaram e não aceitaram a Jesus Precisamos sim, Senhor Do teu Espírito Santo constantemente agindo E pedimos que o Senhor venha sobre nós Em nome de Jesus Amém Não há nada igual Não há nada melhor a que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha despaz Tua presença Santo Espírito Vem vindo a Ti Vem lutar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sem luz e nunca Dostou a glória Senhor Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Não endureça o seu coração Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha e a vergonha de espada Tua presença Se você sabe Se você sabe Cante comigo Santo Espírito Tu és bem-vindo a Ti Vem lutar Vem lutar Vem lutar Vem lutar Vem lutar Da Tua glória e bondade Vamos provar Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade De Senhor Santo Espírito Santo Espírito Tu és bem-vindo a Ti Vem lutar Encher esse lugar É um desejo Do meu coração Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito Tu és bem-vindo a Ti Vem lutar Vem lutar Encher esse lugar É um desejo Do meu coração Sermos inundados Sermos inundados Por Tua glória Senhor 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 Pessoal E você que é servo E você que é servo do Senhor Se quiser vir aqui Trazer uma palavra Para o seu bairro Os seus vizinhos Se você tiver um playback Que quiser louvar Que quiser louvar Estar aqui no microfone Me lutar Me lutar Me lutar Me lutar Me lutar Onde eu te encontro Onde eu te encontro Num lugar segredo Aos Teus pés Me lutar Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero Eu te encontro Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus Não endureça o seu coração Jesus é a salvação De Deus ao nosso alcance Esse é clássico E todo mundo conhece Vamos louvar Vamos lá Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face E rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que entrou Era propagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós Aqui o véu O véu que separava Já não separa mais A luz que entrou Agora apagada Agora brilha Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós Estamos nós Aqui Aqui Jesus é a salvação de Deus Ao nosso alcance Ao nosso alcance Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Te adorar Só por Ele Só por Ele Ganhei A vida eterna Com Deus Com Deus Com Deus Ele é Jesus E foi Sua história Levado à cruz Sem pecado algum Só por Ele Só por Ele Me amou Morreu por mim E não hesitou Ele é Jesus Ele é Jesus O Amigo Meu Senhor E o Salvador Só por Ele Ganhei E ganhei A vida Eterna Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus A Bíblia diz que Deus prova o Seu amor para conosco Em que Cristo Jesus morreu por nós Estando nós vivendo a nossa vida cheia de pecados Amém Certa vez Jesus conversando com o Seu discípulo Disse Ninguém tem maior amor do que esse De dar a vida em favor dos seus amigos E Jesus concluiu esse ensino dizendo Olha, vocês serão meus amigos Quer saber como ser amigo de Jesus? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando Nós só seremos amigos de Jesus Se fizermos a sua vontade em nossas vidas Então, se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus agora mesmo Calmos Calmos Teremos Tranquilos Sinto o descanso Nesse viver E o soberbo é um amigo Que só por Ele eu pude obter Ele é Jesus Com o Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus warto Sacurei e ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, Cristo veio ao mundo para buscar salvar a mim e a você, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém. 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 Olha, a Bíblia nos ensina que existe somente um Deus Não existem dois deuses, não existem três deuses Existe somente um Deus, é o que diz a Bíblia E eu creio que você concorda com isso, né? Mas o mesmo versículo que diz que existe somente um Deus Ele também nos ensina que existe também um só mediador entre Deus e os homens Homens para chegarem a Deus Só existe um mediador, um meio, um caminho, uma pessoa Entre nós e Deus só existe um mediador e o seu nome é Jesus Aquele que se entregou pelos nossos pecados tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna Ele não quer saber do nosso currículo Olha, a Bíblia diz que a salvação é pela graça Graça é presente que Deus nos oferece sem que tenhamos feito nada para merecer Então, ninguém é salvo por boas obras E também ninguém é rejeitado porque tem um passado tenebroso Se não, Deus não ia aceitar ninguém Todo mundo tem uma história triste na sua vida Todo mundo cometeu um erro grave contra Deus em algum momento da sua vida Então, nós somos salvos por um presente que Deus nos oferece O seu único filho Jesus Aquele que morreu pelos nossos pecados E eu repito, tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna A Bíblia também nos ensina que debaixo do céu Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos Olha, nós somos um povo bem supersticioso Temos vários tipos de crenças E a religião, de uma forma geral, é uma coisa legal Porque a maioria das religiões vai dizer que se você for legal Se você for do bem Você merece estar com Deus lá no final da história Muitas delas vão dizer Não rouba não, trabalha, seja honesto, seja uma pessoa legal Então, para a sociedade, a religião é uma coisa até boa Mas para a salvação, aí não dá Para a salvação, nem a minha e nem a sua religião vai dar conta Porque debaixo do céu só existe um nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos E esse nome é o nome do Senhor Jesus Se você ainda não assumiu um compromisso com Jesus em sua vida Você tem a oportunidade de fazer isso agora mesmo Sabe por quê? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida Está encolhida, a mão do Senhor está estendida A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Então, o oposto é verdade Ela está estendida para poder salvar Aqui mesmo, na Praça do Tiro de Guerra No bairro de São Pedro, em Teresópolis, Rio de Janeiro Você passando na calçada de chapéu, você carregando aí a sua compra Você carregando o bebê, você aqui esperando para falar comigo A mão do Senhor está assim, eu quero salvar todo mundo Eu estou chamando todo mundo para a salvação Muitos são chamados, não é assim que a Bíblia diz? Estou chamando todo mundo Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz Mas poucos são escolhidos Poucos de nós vamos receber o toque do Espírito Santo E não vamos endurecer o nosso coração Poucos de nós, infelizmente Vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus E vamos abrir mão da nossa própria vontade Para fazer a vontade dele em nossas vidas Poucos de nós vamos entrar pela porta estreita Que leva a salvação Muitos de nós vamos entrar pela porta larga Que conduz a perdição Mas você não precisa ser esse dos muitos, não Você pode estar entre os poucos Que tem o seu nome escrito no livro da vida Não endureça o seu coração, o Espírito Santo de Deus Deus enviou seu Filho ao mundo Não foi para condenar o mundo, não Foi para que o mundo fosse salvo por ele Jesus realmente salva Mas ele não vai salvar ninguém Nem pela força, nem pela violência É um convite E você deve aceitar Aceite a Jesus agora mesmo Que Deus te abençoe Amém Que Deus te abençoe Amém. 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 E instantes que se prolongam tentando mudar, tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Algumas pessoas pensam que já fizeram tanta besteira na vida, que Jesus não quer nada com elas. Teve uma semana dessas que eu estava conversando com um amigo meu, que já é cristão, e ele falou para mim assim, Moisés, meu nome é Moisés, para quem não me conhece, é muito prazer. Ele falou, Moisés, eu estou meio devagar, eu estou meio parado, que eu andei dando uns vacilos aí, eu dei mole e eu estou meio desanimado, estou meio parado. E eu disse para ele o seguinte, cara, olha só, quando Jesus chamou a mim e a você para a salvação, ele sabia que a gente era o maior vacilão, quando a gente peca, quando a gente erra na presença de Deus, Jesus não olha do céu e fala assim, caramba, não esperava isso de você, me surpreendeu, me decepcionou. Ele sabia que você ia errar, cara, ele sabia que tu ia vacilar, que eu ia vacilar, que a gente ia dar mole. Agora, a questão é, o que a gente faz depois que a gente vacila? A gente corre para os pés do Senhor, pedindo misericórdia, confessa o pecado e abandona, ou a gente faz igual o Judas, foge da presença do Senhor? Na Bíblia, citei aqui o Judas, mas existem dois discípulos de Jesus que tiveram essa experiência. O apóstolo Pedro, na época discípulo Pedro e o discípulo Judas, os dois vacilaram. Pedro negou que conhecia Jesus três vezes. Ah, você é um deles. Não, não conheço ele não. E o Judas vendeu Jesus traindo por trinta moedas de prata. Os dois vacilaram, os dois pecaram contra o Senhor Jesus. Só que, a Bíblia relata que o Pedro, quando ele se tocou que ele tinha vacilado, ele chorou de arrependimento. Senhor, eu vacilei, me perdoa. Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu confesso. Eu sou fraco, o Senhor precisa da tua ajuda. Aí o Senhor foi lá e restaurou a vida do Pedro. E depois disso, a gente vai ver o Pedro parece um tsunami. Quem conhece a Bíblia, a gente vai ver os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. A vida do apóstolo Pedro foi um tsunami. Ele, vamos botar uma gíria, né? Ele arrebentou a boca do balão. Ele foi muito fera, muito usado por Deus. Agora, o Judas, ele pecou, percebeu que tinha pecado. Aí ele foi se enforcar, foi tirar a própria vida. Jesus, quando ele falou que o Pedro ia vacilar, ele falou assim, ó, vou te dizer uma verdade, tu vai me negar três vezes. Aí depois Jesus, depois que Pedro faz o vacilo, encontra com ele, ele fala, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Confirmou três vezes. Negou três vezes, confirmou três vezes que ama o Senhor. Agora, quando Jesus falou do Judas que ia atrair ele, ele falou assim, eu não escolhi vocês doze? Um de vocês é um diabo. Quando Jesus olha no sermão lá na oração pelos seus discípulos, no evangelho de João, ele fala assim, nenhum deles se perdeu para que se cumprisse a escritura, somente o filho da perdição. Nenhum desses que tu me deste, eu perdi. Só o filho da perdição. A escritura tinha que se cumprir. Olha, entre nós existem salvos e condenados. Não existe uma terceira opção, tá? Ou nós estamos salvos ou nós estamos condenados. E a gente vai descobrir qual é a nossa posição diante de Deus. O que vai determinar isso é a nossa atitude em relação ao Senhor Jesus. Se a gente for indiferente, se a gente for morno, se a gente for frio, se a gente for covarde para assumir um compromisso com Jesus, a condenação eterna nos espera. Agora, se a gente tem coragem de dizer não para a nossa própria vontade, dizer não para esse mundo e as suas seduções, os seus prazeres, se a gente tem coragem de dizer não para a nossa natureza carnal e pecaminosa e buscarmos ajuda, perdão de pecados, salvação. No nome de Jesus, Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Diz a Bíblia que lá no final vai ter o julgamento. Opa, todo mundo, não vai escapar ninguém, todos nós teremos um julgamento no final da nossa história. E a Bíblia fala assim, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o livro da vida. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Esse lago que arde com fogo e enxofre, a Bíblia ensina pra gente que ali não há repouso nem de dia nem de noite. Onde a besta, o falso profeta, onde o diabo vai ser lançado, onde aquele que não tiver escrito no livro da vida do curteiro será lançado. E ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Eu costumo falar sobre esse assunto com as pessoas mais chegadas a mim, até a minha família, quando eu ensino. E eu digo assim, por exemplo, se eu morrer agora e eu não estiver salvo, eu vou ser lançado no inferno, na perdição eterna. E se eu chegasse lá no inferno agora, condenado, perdido, não aceitei Jesus, não me arrependi dos meus pecados, acabei de morrer, veio o juízo. Estou condenado, não aceitei a Jesus. Eu chego no inferno agora, hoje, alguém lá no inferno me pergunta, você está aqui desde quando? A minha resposta será, eu estou aqui desde sempre. Sabe por quê? No inferno é eterno, é eternidade, ausência de tempo. Não tem como você dizer que está um dia, um mês, uma semana, um ano, mil anos. Da mesma forma, se eu correr salvo agora mesmo e eu for para o descanso eterno, para o lugar que Jesus foi preparar para aqueles que o amam, e eu chegar na glória de Deus e me perguntarem, você está aqui desde quando? Eu vou dizer, eu estou aqui desde sempre, eu sempre pertenci a esse lugar. Eternidade, ausência de tempo, ou seja, o tempo não é contado. Não importa aquela pessoa lá de Sodoma e Gomorra, no Velho Testamento, que desceu fogo no céu e ele morreu condenado, ou se eu morrer agora, hoje, e for para a mesma condenação. O sofrimento é o mesmo. O tormento é o mesmo. A ausência de tempo. Você chegou hoje, hoje é o quê? Não tem contagem de tempo. Eu estou aqui desde sempre. Eu sempre pertenci a esse lugar. Prova disso, que a Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Olha só, que coisa profunda. Então, não endureça o seu coração a essa mensagem, a voz do Espírito Santo de Deus. A gente está usando máscara para se prevenir aí do coronavírus, mas a gente, é mais importante a gente estar andando com Jesus do que a gente está andando por máscara. É mais perigoso andar sem Jesus do que andar sem máscara. O coronavírus pode matar o nosso corpo? Pode sim. Mas a velhice também pode. Outra enfermidade também pode. Um acidente. Uma vitimação por uma violência qualquer. A gente pode morrer por vários motivos. Agora, morrer sem Jesus, meu irmão, é perda total. É só derrota. Existe, no Evangelho de Lucas, uma história que ficou muito conhecida de todo mundo por causa da televisão. Fizeram uma novela. A história do Rico e Lázaro. E Jesus fala que o Lázaro era um homem pobre, impedinte, um homem da rua. E o Rico tinha tudo do bem, do melhor, do jeito que a gente gosta. Hoje seria assim, eu tenho um carrão, eu tenho duas casas, eu tenho a empresa, não sei quantos veículos. Eu tenho isso, eu tenho telefone celular de última geração, meus filhos estudam na melhor escola. O cara era assim, próspero, rico, financeiro, realizou todos os seus sonhos. Só que os dois morrem. E a Bíblia fala que aquele camarada pobre, da rua, sem nada, foi levado para o seio de Abraão. Um local de descanso. E o Rico foi lançado no inferno. E a Bíblia, curiosamente, a gente não tem tanta informação assim, para detalhar as histórias, algumas histórias. Mas diz que, de alguma maneira, o Rico, lá no inferno, estando em tormentos, a Bíblia usa essa expressão, Levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro nos seus seios, ou seja, repostado sobre o peito de Abraão. E o Rico vai e fala para o Abraão assim, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Peça que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, Porque eu estou atormentado nessa chama. Abraão falou, olha, lembra que você recebeu todos os seus bens em vida? Lázaro só recebeu males. Agora ele está sendo consolado e você é atormentado. E o discurso continua. E o Rico, em determinado momento, ele se lembra que ele tem cinco irmãos Que estão aqui na terra ainda vivos. E ele fala assim, manda que Lázaro vá até a casa lá dos meus pais, Porque eu tenho cinco irmãos, para que ele lhes dê aviso, Afim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Olha, depois do cara estar lá no inferno, Ele vai começar a se preocupar com a salvação dos parentes. Não adianta nada. Tem que se preocupar é agora. Tem que se preocupar com a salvação do seu pai, da sua mãe, Do seu irmão, do seu amigo, do seu filho, do seu sobrinho, da sua namorada, do seu noivo. Agora, enquanto estamos em vida. Depois que partir, já era. Aí ele fala, eu tenho cinco irmãos. Abraão fala para ele assim, olha, Eles têm Moisés e os profetas. Coincidentemente, meu nome é Moisés. Que eles os ouçam. Ou seja, eles tinham lá as escrituras, os escritos de Moisés, Toda a palavra de Deus escrita, Pessoas profetizando nas ruas. É isso que eu estou fazendo aqui para você agora. Profetizar significa trazer uma mensagem em nome do Senhor. Eu estou profetizando aqui, Trazendo uma mensagem em nome do Senhor Para o bairro São Pedro, em Teresópolis, Rio de Janeiro. E o Abraão fala isso para o rico. O rico lá no inferno. Não! Eles não vão acreditar na mensagem do Moisés e dos profetas. Mas se alguém ressuscitar dos mortos, Eles vão acreditar. O Abraão conclui dizendo assim, Se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, Muito menos vão acreditar que os mortos ressuscitam. Vocês já pensaram se essa oração do rico fosse atendida? Esse pedido fosse atendido? Manda ele lá ressuscitar. E digamos que eu seja o homem que estava lá no paraíso. E alguém lá no inferno me viu e falou, Manda o Moisés voltar lá e avisar o bairro São Pedro, em Teresópolis, No Rio de Janeiro, Que existe um lugar de tormento. Aí eu venho aqui e falo assim, Pessoal, olha, eu estava lá no céu, No paraíso, no seio de Abraão. E o teu parente, teu ente querido, teu antepassado, Que morreu sem salvação, Está lá no inferno, ele me viu lá na glória. E fez um pedido para que eu fosse enviado aqui Para te avisar para você se arrepender dos seus pecados E aceitar Jesus, Porque senão você vai para o mesmo lugar de sofrimento Que ele está nesse momento. Você ia falar, esse cara é maluco. Já é difícil explicar e explicar para você De uma maneira que você compreenda Que existe um juízo vindo, Que existe uma salvação, Que existe uma condenação. Imagina se eu acrescentar Que eu estava morto lá na glória E um parente lá no inferno Pediu para que eu fosse enviado E eu fui enviado. Era isso que o rico estava querendo. Não foi atendido. Então, Não adianta a gente esperar Morrer Para fazer oração pelo morto. Eu já tive essa experiência. Um colega uma vez faleceu. Um outro amigo veio e falou Faz uma oração pela alma do nosso amigo. Isso não existe. Sem chance. Pelo menos, Bíblicamente, tá? Religiosamente é outro papo. Religiosamente é outro papo. Agora, Bíblicamente não cabe, Não dá. Olha, Tudo isso aqui que eu estou falando É um pouco duro, É um pouco pesado. Eu sei falar coisas legais também. Eu sei falar, Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso Para a sua vida. Ele quer te salvar. Ele quer te ver feliz. Jesus quer te ver sorrindo. Eu sei falar coisas bonitas. Mas eu preciso Deixar você Muito ciente De que há Um perigo Iminente Um perigo iminente Se você ainda não se comprometeu Com Jesus Não é uma questão de religião É uma questão de vida Ou morte É uma questão de ser confortado Ou ser atormentado Para todo o sempre É disso que trata o Evangelho Foi por isso que Jesus morreu De uma forma tão grave Tão drástica Deus morreu A Jesus Deus esmagou A Jesus Se você já viu filmes Da crucificação Pô, tem gente Que passa mal Tem gente Que vai parar Em hospital Aquele do Mel Gibson A paixão de Cristo Vários depoimentos Botaram na internet Nos jornais Pessoas foram parar No hospital E aquilo ali Foi só Uma encenação Uma ideia Do que aconteceu Eu e você Pecamos Se Deus Rebentar com a gente A gente vai falar assim Pô, estou sofrendo Está doendo Pacarão Mas eu mereço Cara Deus é santo 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 Os anjos no céu A Bíblia fala Que cobrem os seus rostos Com duas asas Porque eles não são dignos De contemplar A glória de Deus Então os anjos Escondem os seus rostos Os anjos cobrem os seus pés Porque não se acham dignos De pisar no local Da santidade de Deus E eles clamam uns Para os outros Ele é santo Deus é santo Deus é santo Ele não tolera pecado Deus não quer assunto Com pecado Pecado precisa ser confessado Pecado precisa ser Abandonado Pecado precisa ser Perdoado E somente O sangue de Jesus Tem poder Para nos purificar De todo pecado Quero dizer para você Mais uma vez A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Ela está estendida Para poder salvar E está estendida Sobre nós Agora mesmo Nesse exato momento O mesmo Jesus Que ouve orações Que perdoa pecados Que salva pecadores Em um culto Lá na igreja Quer ouvir Quer ouvir A sua oração Perdoar os seus pecados E salvar você Agora mesmo Esteja você sozinho Ou acompanhado Não importa Esteja você disponível Ou ocupado Não importa Esteja você cansado Ou relaxado Não importa A mão do Senhor Não está encolhida Ela está estendida Para nos salvar O ouvido do Senhor Não está tapado Para que não possa ouvir Ele está atento A oração Que se fizer Neste lugar Ele quer ouvir A sua voz Vamos fazer isso Agora mesmo Mais uma vez O convite é feito Eu quero Convidar a você A que você abra A sua vida O seu coração E aceite a Jesus Agora Eu vou te ajudar A fazer uma oração Aqui Se você quiser vir aqui Você vem Você fala comigo Se não quiser Aonde você está Só coloca a mão No teu coração Um ato simbólico De que Você está abrindo O seu coração Para ele entrar Que você está aceitando Está recebendo Jesus Na sua vida E ele vai estar Ouvindo a sua oração Pai nosso Que estás no céu Santificado seja O teu nome Venha O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá Nos dá Hoje Perdoa As nossas Dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixe Cair Em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Senhor Deus Nós glorificamos O teu nome Porque O teu nome É santo Tu és soberano E nada Nem ninguém Pode ser comparado Ao Senhor Somente o Senhor É digno De receber o louvor A honra A glória E ninguém Mais A ti Pertence Senhor Toda adoração Senhor Deus Nós reconhecemos A tua santidade E que o Senhor Não tolera Pecado O Senhor É luz E no Senhor Não há treva Nenhuma Mas nós Somos pecadores Por natureza Nós não conseguimos Evitar E vencer O pecado E as tentações Que tantas vezes Se apresentam Diante de nós Muitas vezes Nós pecamos Contra ti E a tua palavra Nos ensina Que os nossos Pecados Fazem separação Entre nós E do Senhor Senhor Nós compreendemos Que Separados Do Senhor Que é bom Por causa Dos nossos pecados Nós estamos No mal Separados Do Senhor Que é luz Por causa Dos nossos pecados Nós estamos Nas trevas Separados Do Senhor Que é salvação Que é céu Que é glória Nós estamos Perdidos Condenados Nós estamos Indo Para o inferno Mas a tua palavra Também nos ensina Senhor Sobre a tua graça O teu presente Que nós não fizemos Nada para merecer Mas que o Senhor Nos oferece gratuitamente O teu filho Jesus Veio a esse mundo Por amor Ele se entregou Para pagar o preço Morrendo naquela cruz Pelos nossos pecados Para que todo Para que todo Aquele que se arrependesse Que cresce Assumisse um compromisso Público com ele Não fosse Condenado Lançado No fogo eterno Mas que Tivesse vida E vida eterna Para estar contigo Na tua glória Senhor Aqui No município De Teresópolis Rio de Janeiro No bairro São Pedro Na praça Do tiro de guerra Nós estamos orando Ao Senhor Existem pessoas Em casa Existem pessoas No trabalho Existem pessoas No lazer Existem famílias Existem namorados Existem pessoas Buscando consulta médica E todos estamos aqui Senhor E pedimos Tenha misericórdia De nós Pecadores Nós somos Grandes pecadores Contra o Senhor Mas o Senhor É um grande Salvador De pecadores Como nós E nós Reconhecemos Que em nenhum outro Há salvação Se não No nome Do teu filho Jesus Então te pedimos Senhor Vê-se em nós Caminho mal Ensina-nos O teu caminho O caminho eterno O caminho reto Senhor Até os pecados Que a gente cometeu Sem querer Os pecados ocultos Perdoa-nos Senhor Purifica-nos Escreve o nosso nome No teu livro No livro da vida Para que possamos ter Senhor A tua salvação Senhor Nos ensina Confiar no Senhor Não em denominações Não em religiões Não em superstições Não em crendices Mas ensina-nos A confiar no Senhor De acordo com a tua palavra A Bíblia Sagrada Que ela seja Que ela seja O nosso manual Que a gente Busque ali Senhor A tua vontade Para nós E orientados Pelo teu Espírito Santo Iluminados Pelo teu Espírito Santo A gente possa viver Em tua presença Salva Senhor Os que estão desviados Traz de volta Restaura Senhor Os que estão abatidos Caídos Salve o Senhor É Deus E nenhum outro Clamamos a Ti Senhor Porque não temos Outro Deus Além de Ti Oramos a Ti Em nome de Jesus Porque não temos Outro Salvador Além do teu único Filho Jesus Em nome de quem Nós oramos Agradecidos Amém Pessoal Eu gostaria De ficar mais tempo Com vocês Mas a gente Tem vários compromissos Família E a gente tem que Outros afazeres Então Eu vou embora Mas Deus continua Deus continua Então você pode Continuar na presença Do Senhor Há certa vez Uma mulher Chamada Mulher Samaritana No Evangelho de João Perguntou pro Senhor Jesus assim Ela comentou assim Nossos pais Adoraram nesse monte Eles estavam na montanha Lá no Samaria Uma cidade alta No monte Nossos pais Adoraram nesse monte Vocês Dizem que é lá Em Jerusalém Que se deve adorar Quem é que está certo? Adora Deus É aqui Onde nossos pais Nos ensinaram Ou é lá Onde vocês Dizem Lá na cidade santa Aí Jesus Fala assim Mulher Acredita em mim Vai chegar uma hora E essa hora Já chegou Em que nem nesse monte E nem lá em Jerusalém Adorareis ao Pai Olha Deus É Espírito E o importante É que aqueles Que o adorem O adorem Em Espírito E em verdade Sabe o que significa isso? É dentro do seu coração Da sua mente É quando você está sozinho lá Onde não tem ninguém te vendo Que você pode correr Para o pecado De estimação Tem nenhuma testemunha Não tem flagrante Mas você serve a Deus Em Espírito E em verdade Você fala É ruim Eu vou ficar na presença de Deus Aí Deus Recebe essa adoração Que Deus abençoe Uma boa noite Na paz do Senhor Jesus Amém Que Deus abençoe Amém